Neste sábado... Vocês aliviem pra Tia Eliana aqui, tá bom? Será que a garotada vai atender a esse pedido? Não! Agora, Eliana vai ter que encarar essas crianças curiosas! Ui! Eles ainda são pequenos! Mas já são verdadeiros artistas! Novos candidatos tentam uma vaga nessa competição! Jovens Talentos! Programa Raul Gil! Neste sábado, 2h15 da tarde, no SBT!